Como é que é pessoal, daqui a favor nos sejam muito bem-vindos a mais um videozinho, pessoal, mais um dia aqui na casa, em obras. E este vídeo vai ser a montagem do setup aqui na casa nova. Já chegou o sofá, a sala já está pronta. Ali a Flávia já está a estriar, estamos em, é confortável? É. É? E o que vais fazer para te achar essas luvas? Vou limpar. Vais limpar? Altinho, este é o sofá, sózinho muito bonito, cinzento, chais long, 3 assentos. Dá para puxar estes 2 assentos para fora, para fazer de cama, ó. Aí está a nossa modelo a mostrar. Temos aqui deste lado também 2 pufos, que estão aqui arrumadinhos de lado, ó. Dá para tirar, temos aqui 2 assentos extra. E está perfeito, temos aqui a versão de espaço para passar. Móvelzinho da televisão montado, só falta agora meter a televisão hoje na parede, já vamos tratar disso hoje. E a sala vem dizer que está pronta, o básico, né, que é sofá, televisão, móvelzinho. E prontos. É isso. Choriço. É isso, choriço. Mãos à obra? Vamos. Vamos lá, siga. Parece que estás a sacar de um revólver. Manda dois para eles, assim. Dá-me para cima do sofá. Bora. Chegou. Dá-lhe mozinho. Pessoal, aqui vai ser o setup. Já temos luz. Já estamos aqui a meter luz ontem. Estão aqui a um diário RGB, está para meter luz mais fria, luz mais quente. Está para meter também RGB, já tenho isto há imenso tempo. Tenho ali guardado. Não está a funcionar o RGB, não sei porquê. Ah, aí está ele. Eu já tinha este candeiro arrumado há imenso tempo, não estava a dar uso e decidi metê-lo aqui no setup. Aí está. Luz normal, branquinha, para vermos bem. Vamos lá então começar a montar o setup, que é uma coisa que eu estou muito, muito ansiosa para ver pronta. É aqui a parte do setup. Em termos de material, já temos aqui tudo. É só agora montar. Vamos começar por onde? Vamos começar por esta parede, que é a parede que vai ficar atrás do PC, digamos assim. Tem aqui as esponjas acústicas. E a ideia, olha, aquela eu já não posso usar. Era de uma porta qualquer. A ideia é não preencher a parede, mas tentar isolar um bocadinho esta parede. Não só por termos de isolamento, mas também para o design, não é? Porquê que eu quero uma setup aqui na garagem? Eu podia perfeitamente meter o setup num dos quartos, temos três quartos. Mas eu quero muito aqui na garagem, porquê? Porque há uma, posso fazer live streams mais à vontade. Porque aqui, ao lado, da casa ao lado, é garagem. A nossa casa é esminada, só tenho uma casa colada. Do outro lado é rua. E eu suponho que ninguém dorme na garagem, não é? Também não tenho culpa se o vizinho se chatear com a mulher e for dormir uma noite para a garagem e ouvir-me aqui aos berros. Aos berros, mais ou menos. Começou muito a berrar, mas às vezes um gajo entusiasma-se, não é? Faz um bocado mais barulho. Aqui na garagem, eu sei que estou à vontade em relação a isso. Sei que não vai passar barulho para a casa ao lado. Mas mesmo assim, vou meter esponjas acústicas para isolar e não só. Também por causa do eco. Estamos numa garagem, então é normal haver um bocadinho mais eco. Também assim, há eco que está totalmente vazio, não é? Depois tendo ali o carro, tendo aqui na parte da cozinha já algumas coisas, alguns móveis, aqui no setup, etc, tudo montadinho, já não vai haver tanto eco. Mas os dois principais motivos é mesmo. Tenho a certeza que não vou incomodar os vizinhos. Estou aqui mais à vontade. É um espaço muito grande, isto é enorme. E não só. Também, perdi-me. What the fuck? Deu-me uma branca. Mais branca que esta luz. Dois motivos por estar aqui na garagem. Não incomodo os vizinhos e também não incomodo a Flávio. Porque nós temos horários diferentes e a Flávio pode estar a dormir lá em cima e não vai me ouvir a falar. Por isso, já, mãos à obra. Bem, as espajas colocadas, pá, eu acho que estão bem coladas. Agora é esperar e ver amanhã se alguma cair, não tem mais um bocado cola. E agora temos aqui esta grande caixa, que tem aqui muita coisa que eu trouxe da casa da minha tia. E está aqui uma coisa que vai fazer toda a diferença aqui no setup. Uma coisa que eu nunca fiz, mas que quando vi na internet, pensei logo. Vou ter que fazer. Não há hipótese. Que é chamado o teto de nuvens. Já vos vou mostrar o que é que eu estou a falar. Eu comprei oito sacos disto aqui. Chama-se Polifil. Polifil. Basicamente é microfibra que parece nuvens. Parece nuvens, parece algodão. É o que se usa para meter dentro de almofadas, como enchimento. O que se usa para meter dentro de peluchos. E há malta que pega nisto, cola no teto. Por cima disto, leva uma fita de LED colada ao teto. E dá um efeito, meu Deus. Já vou meter um exemplo para vocês verem. Vai ficar assim o meu? Não faço ideia. Mas eu comprei oito sacos disto. Comprei duas caixas com dez metros de LED. E aqui o objetivo vai ser colar a fita LED no teto. É aleatório. Estão a ver? Colar os dez metros e colar os outros dois metros. É passar por cima e tudo. Para termos dois circuitos. E depois colar isto aqui por cima. Comprei oito. Não sei se vai ser o suficiente, muito sinceramente. Agora estando aqui, isto é bem maior. do que aquilo que eu pensava. Agora, tenho receio e criar teios de aranha. Criar ninhos de aranhas aqui dentro. Também estive a pesquisar isso. Como é óbvio, não é? E a malta diz que não. Que passado meses foram lá ver e não havia aranhas nem nada. A senhora é? Eu estou numa garagem. Vai que as aranhas vêm para aqui para o meio e começam a criar ninhos aqui dentro. Tem que chamar aqui uma equipa para desinfetar isto. Porque vocês sabem como é que eu sou com aranhas. Mas pronto, é esse o objetivo. Os LED devem andar para aqui também. Isso é uma caixa enorme. Aqui estão os LEDs, maltinha. São estes aqui. Comprei duas caixas, 10 metros de cada. A maior parte das pessoas fazem é colar primeiro o papel em cima no teto. E depois colar a microfibra ao papel. E eu não consegui achar esse papel. E ia dar-me um trabalho. Então o que eu vou tentar fazer é... Vou fazer aqui um pequeno teste. Aqui esta cola em spray. Ok? E vou testar. Vou pegar um bocadinho de microfibra. Meter cola. E tentar a ver se fica bem colado no teto. Vou começar a colar os LEDs. E depois encher aqui o teto. As nuvens, digamos assim. Pá, se não chegar, eu tenho que encomendar mais um ou dois sacos. Mas eu acho que vai chegar porque aquilo vem bem comprimido. E quando eu abrir o saco aposto que vai dar boi. Mas vamos lá ver. Parece que funciona. Parece. Ter outro pecado de um pedaço maior. Mas eu não quero estar a desperdiçar porque já não sei se aquilo que eu tenho vai chegar. Ó, cola bem cola. Ai não, que não cola. Pronto, maldinha. Bota-me ter os LEDs que isto parece que vai funcionar. Quem que apareceu aqui para ajudar, não é? Aqui no menino. Aqui é. Já te comprimentei para há 10 vezes. Olha, ainda vão as mulheres. Mão à obra. Ai não, somos nós. Cadá-nos aqui. E elas são os colegas que estás com a dica. Ih, olha. Pum. E aí, olha Tom. Olha, está vivo. Não, por causa disso, tinha que esperar um dia a ver se alguma caía. Olha, não foi preciso um dia. Mas já foi a 20 segundos, mais ou menos. Foi, meu amor. Fazer esforço. Mandaste um bozoinho, deitaste ali abaixo as coisas. Mas pronto, salvei a Joana. Ai, cuidado. Eu não sei se vieram ajudar ou se vieram partir a casa. Corta isso, corta. A parte dos LEDs já está. E já liguei aqui a ficha para ver se estão a funcionar antes de meter a microfibra, senão depois é que eram elas. E, como podem ver, está a funcionar. Olhem para isto. Que espectáculo. Meti um rolo, aquilo, eram dois rolos juntos, não é? Meti, ou seja, duas tiras a sair daquele lado e as outras duas a sair deste. Depois eu meto umas calhezinhas para tapar este fio, até ali à ficha. Ali vai levar também na parede e um bocadinho ali para esconder a fita LED. Porque se eu não tivesse acometido o teto, não ia chegar à ficha, tacando a constinções, etc. Por isso, meto-me ali um bocadinho na parede, vai ficar tipo assim um cone, estão-me a ver? A sair assim, de canto. E depois daquele lado também a sair assim. E agora vim a pior parte, que é colar a microfibra. Eu acho que vai chegar. Porque, imaginem, isto é um saco. Como podem ver, tem bastante. E eu não vou usar um calhamaço destes. Imaginem, vou usar só, tipo, metade. Só assim, estão-me a ver? Só colar, tapar a fita LED e a ficar um bocadinho para fora. Depois uns vão ter mais, outros vão ter menos e vai aparecer uma nuvem no total. Eu acho que vai dar muito saco, eu acho que vai dar. Dá-me em qualquer coisa, agora manda-se-me mais uma vez. Mas então, vamos lá. Agora vim a parte que custa. Vamos estar aqui para a memória. Não vou. De seguidinho. Não vou voltar. Bora lá. Let's go. Onde é que vais? Olha, a trabalhar. O que é que achaste? O que é? Aquilo? Sim. Por que estás a falar e aquilo está... Faz aí, faz aí. Faz. Não aponto para ti, anda lá. Aquilo? Sim! Não, aquilo que ela estava a fazer. Não, não. Faz, faz. Não, senão o lego vai estragar. Arrebenta o lego. Isso. Olha, está a vermelho aquilo. Não faças mais. Faça a ver. Já estava muito vermelho. Olha, fica a vermelho quando ela faz muito alto. Está feitinho o trabalhinho, ou quase. Vamos agora só arranjar aqui algumas imperfeições. Mas o resultado final era para ser uma coisa. Estou-vos sinceros. Acabou por ser outra, mas esta versão também não está mal de todo. Que eu fiz mal os cálculos. Eu comprei 8 sacos e devia ter comprado uns 20. Obrigo mesmo, o teto todo. Mas assim, também não está mal. Não tinha pensado nesta opção e até ficou fixe. Acabámos por fazer algo diferente e ficou fixe. Trabalho, temos aqui, que é para aí 3 horitas, não foi? 3 horas. Ou mais. Ou mais. Que eu não acham? Não, é 3 horas. 3 horas. E isto agora, maldinha, está aqui com... E ainda não está tudo completo. Não está tudo completo. Aqui mais meia horita a 1. Está aqui com um efeito, ó. Sempre que falamos... Sim! Ó. Sim! Com a luz apagada, olhem só o clima. Olhem só como é que isto ficou, pessoal. Viste daqui. Jesus! Agora só falta, temos ali mais um bocadinho, que foi o que sobrou, só. Que é para fazermos ali os cantos e algumas imperfeições na parte dos LEDs. Porque se não levar uma camada grossa de noobem, digamos assim, vê os pontinhos dos LEDs, não é? E não queremos isso. Mas está qualquer coisa, não está? Está lá um ambiente, não topo. Está um topo sujo. Agora vamos acabar isto e já vos mostro a resultado final. E que jabardíssima! Como já sei? E que jabardíssima! É logo duas, meu! Ó, isto não era para filmar! Não conseguiu cortar, mas pronto! É logo aos pares este gajo! Maltinha, bariquezinha aqui para jantar. Uma coisa assim rápida. Nunca mais acaba, acho que é entre. Aqui, isto está feitinho, não é? Já estamos aqui a meter... As prontas, os móveis que eu tenho aqui. Isto aqui é tudo meu, mano. Tenho que abrir estas caixas todas e começar a arrumar tudo nos sítios. Amanhã vem a secretária e o meu setup para ali para aquela parede. E o que eu consegui já meter aqui, de decoração e etc. Vou já aproveitar e meter. Já tiramos a limpar o chão também. Está tudo limpinho. Vamos a tentar adiantar trabalho para amanhã chegar aqui, montar setup e acabar isto. Mas agora, vamos comer que eu estou com fome. Olhem só este frigorífico aqui. Como é que ficou? Da pinta, da pinta. Foi a ideia ali do Inácio. Quer dizer, quem deu a ideia foi aquele ali atrás. Deu a ideia inicial, o Inácio aprovou. E eu dei a palavra final e veio para aqui. Espetáculo. Já está a fazer bosta, só faz janeira. É incrível. Tudo que tocas, vai ao chão. Um bocado. Tudo. É gravidade. Daqui a nada, pessoal, vou gravar aí um clipezinho da fatia no chão. Já vai parar ao chão. Bom apetite, pessoal. E muito obrigado ao Inácio e à Joana. E obrigado a ti também porque estás à frente da lente. Obrigado. Ai, desculpa. Obrigado aí ao casal rival que hoje as vieram aqui ajudar. Depois de nos ofereceres pizza, está-se bem, amanhã à mesma hora. Prontos, e amanhã a mais pizza. Com o quê? Estou com a motor. O quê? Só colocou logo o telefone. Olha, eu ainda vi o arinho assim, eu falo. Afinal, quem me fez cagada foi o Inácio. Ele é aos pares, olha. Está ali a olhar para ti, olha. Já comeste 5 fatias enquanto eu comi uma, mano. Incrível. Mano, é que não é para comer, não é para trabalhar. Jesus. Mas olha, o chão está limpo. Posso dar aquela 5 segundos. Já passaram, mano. 5 segundos. Aqui já está cheio de bactérias. Esquece. Até ele está a olhar para ti, mano. Com o cara, foda-se. Este gajo. Chega-me a ser cerveja. Mano, é o telefone. Ora, bom dia a todos. Não liguem a minha cara de sono. Acabei de acordar, são agora 8 da manhã. Já tomei o meu cafezinho. E agora vamos levar o setup para a casa. Ontem à noite estive a tirar isto tudo, pessoal. Aí está a secretária. Já vazia. Aqui temos a ferrada toda, pessoal. Olhem só a quantidade de fios, mano. Meu Deus. Temos também ali a nossa mini besta. E ali os monitores e a iluminação. E agora o objetivo é levar aqui a secretária no Ferrari Azul. E levar o resto no Bromelhinho. Porque o Bromelhinho não aguentaria o peso da secretária. Por isso é que tem que vir o suporte do grande Ferrari Azul, que nunca desilude. Ele sim tem potência para conseguir levar a secretária para a casa. Aqui está ele. Mano, a secretária é mesmo ao limite. Eu meti aqui uma mantazinha só para não estragar o vidro. E olhem lá. Vai de uma ponta à outra. E ali a mala não fechava porque tem ali um plástico que não estava a deixar fechar. Você ainda teve que levantar um bocadinho a secretária para conseguir meter. Mas vai carregadinho, ó. Jesus. Carreira Azul nunca desilude. Já se sabe como é que é. Bem pessoal, segundo carro carregado aqui. O Golf também já vai carregadinho. E quem vai levar o Golf é a Flávia. Pois é. Vamos lá então? Vamos. Acá a chave. Ó amor, o carro está a trabalhar já. Está. Já começa bem. Estou a chegar nas bolsas. Oh meu Deus. Onde é que está a chave e o carro a trabalhar? No que é que eu me vou meter? Novamente em casa. Já cartámos tudo para aqui e para dentro. Aqui está a secretária. Ainda não está na posição dela. Não vou estar a arrastá-la já porque ainda tenho que passar fios e caraças. E não são poucos. Aqui a Flávia fez um brincozinho para comer fruta desidratada. Só para vocês terem uma ideia, olhem a quantidade de fios. Eu nem me dei ao trabalho tirar os nozes. Eu peguei na casa da minha tia, no molho e pum para cima da queixa. Olhem para isto. E este é o cabo assim mais organizado, que foi o da NET. Foi o último cabo assim de lá. Mas olhem para os outros. Eu peguei nisto assim. Lá em casa. Olhem para isto. Meu Deus. Nem tem mais. Vem de um. Bem e agora vou descelar um bocadinho lá para cima para o sofá. E a Flávia vai estar aqui a tirar os nozes. Amor, quando isto estiver pronto. Vai, vai. Chamas-me que eu ia. Eu vou estar a comer. Meu Deus. Só. Vamos agora montar aqui o setup todo. Aqui só estou eu e a Flávia, por isso vai ser um bocado complicado de gravar. Isto eu simplesmente estou fazendo alguns clipes para vos mostrando o processo. Ok? Por isso, bora lá. Mãos à aula. Situação, maltinha. Monitores estão montados. Estão todos ali ligados, debaixo da secretária também. Ali o meu mozinho já esteve a meter as latas todas. Pessoal, olhem só a coleção. Não fica o top. Ah, ui. E agora vou meter já o PC aqui e ligar tudo para meter a giganteção a bombar. Já liguei ali o subwoofer, as colunas. Já temos netos, já temos luz. Por isso é meter aqui giganteção a bombar. Daqui agora vamos almoçar. O estômago já está a ficar colado às costas. E aliás que a Flávia também. Não estás, não? Não, não, não. E daqui a nada, só do para mim. Sim, não. Sim, não. Já comeste duas pizzas. Ainda estás com fome? Não. É, pessoal, porque vocês sabem. Ainda estás com fome, Deus me livre. Ainda para mais não estou equipado. Não tenho aqui o quinto para me ir se corres. Não tenho aqui dois sneakers ou assim para lhe dar. É complicado. Pessoal, a fera já está a comer. Já estamos safos. Já não morramos hoje. Já não morramos hoje. Vemos aqui ao Intermarché, a maltinha. a comer um franguinho, arrozinho e batatinha. Um cheesecakezinho de sobremesa. Somos filhos de Deus. Uma poteca, Muzinho. Estás bem? Já está a tapar o buraco do dente? Esse bocado de frango? Até parece que eu estava com muito... Já estavas a começar a ficar. E quando começa, esquece. Trabalho, trabalho e mais trabalho. Tivemos a tarde inteira a arrumar caixas, a meter coisas ao sítio, a limpar. Também vieram lá a casa a tratar do jardim. Nem sequer gravei nada, pessoal. Por isso, vamos já saltar para mais uma refeição, que a Flávia já estava outra vez com fome. Estou cheio de fome já. Deu uma boa hora. Oh, não. Isto é de 20... É. Bateu as 24 horas desde ontem para hoje. Esquece. Já está. Mas é que não se queixam. Pessoal, já vamos tratar do assunto. A Flávia está a ficar com fome outra vez. Jesus. Mano, afasta-te. Aquela já não reconhece amigos nem inimigos, meu. É tudo igual. É tudo a mesma coisa. Portanto, conforme... Pessoal, viemos aqui a um spot que não conhecia. Isto tem só umas 6 ou 7 lotes. É só escolher-nos. Onde é que será o melhor cachorro? Olha, vou-te dizer. Eu costumava ir sempre àquela aléia. Não meia. Mano, isto é bué de estranho. Se não for do mesmo dono, isto é muito estranho. Não, não é. Isto é concorrência, mano. E dá para todos. 6. São 6. Olha, porque este sítio é bué de conhecido já por isto. É, é? Isto também deve ir para o Edgente de Varquim, pessoalmente no verão. Sim, sim, sim. Isto no verão está sempre cheio. Amor, já viste o que é que tem ali dentro? Ei! Um jardim vertical. Está em todo lado agora. Ia ficar a matar lá onde queres meter, na casa. Olha, mais um... Já temos para aí 10 sítios para poder roubar. Tira-se um bocado, não? 10 sítios. Aqueles girações ali. Aponta na lista depois dos sítios que dá para roubar. Tem ali outro, aquele está bonito. Ó, já estão a atacar. Estão a esse kebab? Está ou não está? Está bom, está bom. E tu? É um cachorro? Como diz a minha tia? É um cachorro. Eu vou comer um kebabzinho também, maldinha. Bom apetite. Trabalhadores. Merecemos. Hoje merecemos. Deve que ser. Novamente em casa da minha tia. Pessoal, posso vos dizer que já não me lembro da última vez que tive como hoje. Eu hoje estou de rastros. Estou exausto. Neste momento, só vejo cama, cama, cama à minha frente. Nós fomos para a casa. Chegámos lá. Eram 10 da manhã. São agora 2 da manhã, meu. Tivemos amanhã. Fomos almoçar. Fomos a tarde toda. Fomos jantar. E depois ainda fomos para a casa outra vez. Mais 2 horitas, no mínimo. E só agora é que vim para casa. Fui levar a Flávia. Ia levar a Flávia à casa dos pais. E vim. São agora 2 da manhã, pessoal. E eu só quero dormir. Vamos dormir. Que amanhã é outro dia. Amanhã é o dia da revelação. Vocês já viram, não é? Deu para arrumar tudo. Agora estas 2 últimas horinhas. Tivemos lá muito lixo ainda na garagem. Estamos tudo cá fora. Estive a fazer... Ter as últimas decorações no setup. Também a Flávia arrumou algumas coisinhas na cozinha. Mano. Jesus. Parece que as coisas não acabavam. A sério. Ridículo. Mas pronto. Já passou. Está feito. Amanhã é só ir comprar uns snackzinhos para meter lá. Para os convidados. Para a família e para os amigos para irem ver a nossa casa. Mas é, pessoal. Por hoje vamos ficar por aqui. Voltamos a ver amanhã para vos mostrar o resultado final do setup. Para vocês verem como é que ficou. E é isso, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa transição para vocês, não é? Aqui estamos nós no dia seguinte. E esse, pessoal, foi o resultado final. Acho que o resultado final ficou incrível. Sem dúvida alguma que era isto mesmo que eu estava a precisar. É o maior setup que eu tive até hoje na minha vida. Nunca tive um espaço para mim tão grande. Um espaço de trabalho que eu pudesse mexer à vontade. E treze pessoas. E estou mesmo muito feliz. Para vos serem sinceros, ainda nem acredito que isto é real. Parece que estou, tipo, num sonho ainda. Ainda não caiu bem a ficha que este será o sítio, não é? O meu ambiente de trabalho nos próximos anos. E além do ambiente de trabalho, é a minha zona de conforto, que é a minha casa. E só esta parte aqui de baixo da casa está simplesmente incrível. Porque dá para fazer tudo. Dá para trabalhar, dá para ter amigos, dá para ter o meu carro, dá para treinar. Era mesmo, mesmo isto que eu estava a precisar. Parece que esta casa aqui, uma assim, do céu. Não sei o que hei de dizer. Eu acho que os agradecimentos já foram feitos no vídeo a revelar a casa, não é? Não tenho muito mais que dizer. Simplesmente muito grato por tudo que a vida me tem dado. E também muito grato pela pessoa que tem ao meu lado, que é a Flávia. Ela também nada disto seria possível. Ela é um grande pilar na minha vida. E juntos somos fortes. Basicamente é isso. Posso dizer que tenho tudo o que preciso. Pessoal, tenho agora a minha casa. Tenho uma namorada excelente que apoia todos os meus projetos e ajuda-me em tudo que ela puder. Tenho o meu carrinho, que eu sempre quis. E acima de tudo tenho um bom grupo de amigos também que me rodeia. E família bem de saúde, que é o que importa. E é isso. Pessoal, sinceramente não há mais palavras. Acho que vou finalizar por aqui este vídeo. Antes de finalizar o vídeo, vou só mostrar aqui como é que ficou o teto. Porque ficou qualquer coisa de incrível. O resto vocês já conhecem. É o meu setup. É aquilo que eu tinha na casa da minha tia. Basicamente o meu setup é aquilo que vocês já conhecem. Aquilo que eu já tinha. Não na casa da minha tia, porque lá na casa da minha tia tinha só o básico. Mas pronto, em relação a móveis e luzes, etc. É quase tudo aquilo que eu já tinha em Gaia. Algumas coisas eu comprei e isso é aquilo que vos quero mostrar. Então, isto aqui é o meu setup. Aquilo que vocês já conhecem. Já estão habituados a ver. Coisas aqui diferentes. Antes foi aqui este segundo microfone. Cachorro mandou-me dois micros. E eu só estava a usar um. Por isso temos aí um segundo braço com um segundo microfone. Isso para quê? Para quando alguém vier aqui participar nas lives. Ter o seu próprio microfone com uma qualidade excelente. Depois temos aqui o teto. Que eu acho que o resultado final ficou incrível, pessoal. Isto aqui é imitar as nuvens. Ficou qualquer coisa. Ele tem muitos efeitos. Eu depois já posso mostrar isso em futuros vídeos. Não vou estar a mostrar aqui. Mas dá para fazer imensas coisas com isto. Com estes LEDs. Está uma coisa simplesmente incrível. Depois aqui a nossa coleção de latas. Não é? Das latas Monsters. Vocês também já conhecem. Perei seis prateleiras novas pretas no IKEA. E meti aqui nesta parede. Ainda cabe mais uma fila por bem. Não quero estar a ocupar muito esta parede. Porque futuramente quero meter aí uma televisão para a malta quando vier aqui ver televisão. Depois aqui coisas decorativas. Vocês já conhecem. Isto é tudo aquilo que eu já tinha nas outras casas. A minha plaquinha dos 100 mil no YouTube. Sempre comigo. Isto aqui foi uma luz nova que eu comprei também. Comprei na Amazon. Põe também no IKEA esta cabeça aqui de manequim com LED para meter aqui em cima os meus óculos virtuais. E aqui os comandos. Acho que fica bonito. É um acessório de decoração e ao mesmo tempo prático para arrumação. Em relação a cadeiras. Temos esta aqui que é a minha cadeira principal. Vocês já sabem. Esta aqui foi a minha primeira cadeira gaming. Da Mars Gaming. Foi o meu primeiro patrocínio em relação a cadeiras. Depois veio esta. Mas a minha primeira cadeira está aqui pessoal. Já tenho esta cadeira desde que estou em Portugal. Foi a minha primeira cadeira e anda sempre comigo. Mas esta ano a ver se a substituo por uma igualzinha a esta. Para ter duas cadeiras iguais aqui no setup. De resto maltinha. É isto. Este é o setup. Como podem ver. A mesma secretária mantive. Ela ainda está boa. Prefectos. Continua a ser tudo do mesmo. Voltei a ligar aqui a minha mesa de luzes. Que é a mesa que controla aqueles focos de luzes aqui. Estão a ver. Ainda tenho que configurar bem. É para fazer aqui aquela brincadeira nas lives. Já sabem. Para quem acompanha as lives sabe o que eu falo. É isso maltinha. De resto não tenho mais nada a dizer. Acho que o vídeo vai finalizar-se por aqui. O vídeo do setup. Ainda tenho muitas mais coisas decorativas para meter aqui. Não está aqui tudo. Aqui é simplesmente pronto. O básico. Ainda quero dar aqui alguns upgrades. Mas vocês isso vão acompanhando ao longo dos vídeos. Não é? Como eu vos disse. Quero meter aqui uma televisãozinha. Quero também meter aqui uma carpetezinha. Para ficar um spot mais acolhedor. Quero meter aqui dois ou três puffs. Para quando vier aqui pessoal. Estar aqui sentado no desfile a ver uma televisão. E participar nas lives. Tem muitos projetos em mente. E quero concluir ainda este ano. Por isso maltinha. Por aqui vamos ficando. Este foi o vídeo do setup 2022. Então o que vocês acharam. Melhorias que podia ser feito aqui. Ideias que vocês tenham. Estão tudo aí nos comentários pessoal. Na minha parte está tudo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele grande bisapa azul. Inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritos. Estamos aí rumo aos 300 mil seguidores aqui no YouTube. Por aí já sabem. Dar aquele follow não custa nada. E é de graça. E sigam-me também nas redes sociais. Está tudo na descrição. E é isso maltinha. Até a próxima. Um abraço. Seguem bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí